Você conhece a história da origem dos povos da Terra? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! De onde vieram os povos da Terra? Você já se fez essa pergunta? Por que existem tantos povos diferentes com aparência, língua e cultura tão diferentes uns dos outros? Ah, tudo começou lá no Livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Você se lembra do Dilúvio? Noé e sua família construíram uma arca orientados por Deus e foram salvos daquela grande chuva junto com alguns animais. E depois da longa espera dentro da arca, finalmente Noé e sua família conseguiram sair e Deus fez uma aliança com eles. Você se lembra o que representou essa aliança? Isso mesmo! O arco-íris! Nesse dia, Deus abençoou a família de Noé, dizendo a eles Sejam férteis, multipliquem-se e encham a Terra. Noé tinha três filhos Sem, Cam e Jafé E os três já eram casados quando houve o dilúvio. Então, eles tinham uma missão Encher a Terra Afinal, essa tinha sido a única família que sobrou no mundo E através desses três casais Nasceram todos os povos da Terra Vamos ver como isso aconteceu? Vamos começar com Jafé Ele teve sete filhos Gomer Magog Madai Javan Tubal Mezeque E Tirás E seus filhos também tiveram filhos Netos Bisnetos E por aí vai Os descendentes de Jafé Foram chamados de Jafetitas E deles nasceram os povos marítimos Que se espalharam e formaram muitas nações Cã Cã teve quatro filhos Cuxi Mizraim Fute E Canaã E seus filhos também tiveram filhos Netos Bisnetos E por aí vai Os descendentes de Cã Foram chamados de Camitas E seu filho Canaã Deu o nome à terra de Canaã Local que depois se tornou a terra prometida Entre os Camitas Também estava Nimrod O primeiro homem poderoso na terra Ele foi o mais valente dos caçadores E por isso diziam Valente como Nimrod Dentro dos descendentes de Cã Também estavam os Filisteus Onde anos mais tarde Nasceria Golias O gigante que Davi derrubou Por último Sem Ele teve cinco filhos Elã Assur Arfachade Lude E Arã E seus filhos também tiveram Filhos Netos Bisnetos E por aí vai Os descendentes de Sem Foram chamados Semitas Eles viviam nas colinas do leste E também formaram muitos povos e nações sobre a terra Assim como o Senhor havia ordenado Que história emocionante Se está curtindo Aproveita para deixar seu joinha E já se inscreve no canal Se já é inscrito Compartilhe com seus amigos Agora Vamos voltar para a nossa história Foi assim então Que os descendentes de Noé Povoaram a terra E apesar de terem se espalhado E formado diferentes povos e nações Todos ainda falavam a mesma língua Mas isso não durou muito tempo Certo dia Alguns homens se reuniram Para construir uma grande torre Que alcançasse os céus Eles queriam ser famosos E conhecidos em todo o mundo Você se lembra dessa história? Isso mesmo A torre de Babel E você se lembra O que aconteceu Quando Deus viu O que eles estavam tentando fazer? Exatamente Deus confundiu as línguas deles E um já não podia mais compreender o outro Fazendo com que não conseguissem mais trabalhar juntos Eles se espalharam ainda mais sobre a terra Juntando-se com aqueles que falavam a mesma língua E assim formando novos povos pelo mundo Muitos anos depois disso No meio dos semitas Os descendentes de Sem Estava uma pessoa Que você conhece bem Das histórias aqui do Grande Livro Sabe quem é? Abraão Ele era Tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara Neto de Sem Deus o chamou Para sair de sua terra E do meio de seus parentes Para cumprir uma missão especial E a partir dele Deus formou o seu próprio povo O povo que mais tarde Abençoaria a todos os povos da terra Porque foi nesse povo Chamado de Hebreus Que nasceu Jesus Nosso Salvador O Filho de Deus Que legal De Noé a Jesus Vemos o cuidado de Deus Com todos os povos E o seu infinito amor pela humanidade E o mesmo acontece De Jesus até você Deus ama todos os povos da terra E deseja se revelar a cada um deles E você também nasceu para receber E espalhar esse amor Por onde você passar Aleluia Tá curtindo o Grande Livro? Então venha conhecer os nossos conteúdos Fora das telas Na descrição Você vai encontrar tudo o que precisa Para aprender ainda mais Sobre a palavra de Deus Ah! O Grande Livro agora tem parceria Com o Clubinho Corações Preciosos Com o link abaixo Você pode assinar com desconto Venha conhecer Até a próxima Tchau! Tchau!